Música Leakot, Shalom e Akotsrim Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo Coreografia Arti Dag Autoria Natan Hammer e Arthur Hammer Direção Gabriela Shalem Natalia Leiderman Benadiba Paloma Gedanqui e Natan Hammer Pag Èitude Não te te sigo Depois de pleased Pag marge Geld Depois de le mangue B competir Do de plain Não te te sigo Não te olis Se tem Se tem Tamb강 Amém. 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 Amém.